E pra quem quiser me encontrar, tô lá no sinaleiro Vendendo balinha com a minha coroa um guerreiro Já passei mó dificuldade, menor favelado E no meu Deus eu tenho fé, sou cria não criado Eu tenho três irmãos e minha família é minha raiz Eu abro mão de qualquer coisa pra ver eles felizes Tenho uma meta na minha vida e ela é um seguinte Dar uma casa pra minha mãe esse 2020 Mas por enquanto é coerinha na cidade inteira O tentação de verdade é geladeira cheia Sem brincadeira, papo é tudo, toma felizão Só agradece de verdade pela atenção Tudo que eu falei nessa letra não é mentira Tô relatando um pouco sobre essa minha vida Um forte abraço e aquele beijão no coração Compartilha MC Eric e Vila União Compartilha Vila Obertina, tamo junto então Compartilha MC Eric e Vila União E pra quem quiser me encontrar, tô lá no sinaleiro Vendendo balinha com a minha coroa um guerreiro Já passei mó dificuldade, menor favelado E no meu Deus eu tenho fé sou criado Eu tenho três irmãos e minha família é minha raiz Eu abro mão de qualquer coisa pra ver eles felizes Tenho uma meta na minha vida e ela é um seguinte Dar uma casa pra minha mãe esse 2020 Mas por enquanto é coerinha na cidade inteira O tentação de verdade é geladeira cheia Sem brincadeira, papo reto, tô uma felizão Só agradece de verdade pela atenção Tudo que eu falei nessa letra não é mentira Tô relatando um pouco sobre essa minha vida Um forte abraço e aquele beijão no coração Compartilha MC Eric e Vila União Compartilha Vila Obertina, tamo junto então Compartilha MC Eric e Vila União Nós cria eles corpia E aí quem foi quem sabe? Taca mais uma nas pistas